E aí a parte da letra que eu falo é meio falado assim, não é o que? Ah, então... Como é? Faz aí, faz aí, faz os melismas aí. Mas foi meio cantado, meio falado a minha parte. E fala de recalque de Zé Povinho que adora falar mal da gente. E é óbvio de tacar raba no chão. Então é um conjunto. É uma lição de moral. É uma lição, é uma crítica, Brasil. Eu não sei se vocês estão preparados para essa crítica. Nós não estamos preparados. Junto com a raba no chão. Com a raba no chão. Então você está ansiosa por esse projeto? Meu, acho que vai ficar muito bacana.